De volta aqui no nosso canal da Papão TV no YouTube, agora para bater um papo com o zagueiro Lucão. Fala Lucão, beleza? Tudo bem? Vamos iniciar a coletiva com uma pergunta do Diego Beckman, do portal Diário Online. Ele quer saber se por ter duas vitórias em dois jogos, o Paissandu entra como favorito contra o Juventude. Boa tarde. Acredito que não, né? Apesar de a gente ter conseguido dois bons resultados, o grupo está bastante focado e a gente prefere dar o favoritismo para eles, apesar de estarem jogando em casa. O Maurício Bessa, da Rádio Super Itaca Yunas, pergunta. Lucão, você está o tempo todo em meio a jogadores mais experientes e atletas jovens. Como você tem tratado esse novo desafio? Graças a Deus eu estou tendo essa oportunidade de vestir a camisa do Paissandu, então eu estou focado, focando nos resultados que graças a Deus estão vindo. O Matal Spauxis, do Torotático, pergunta. O Paissandu sofreu dois gols em dois jogos e agora vai encarar o Juventude, que tem um dos piores ataques do outro grupo. O que vocês da defesa conversaram para melhorar essa média de gols sofridos? Qual o tipo de jogada do Juventude mais preocupa? O professor Ailton trabalha bastante na parte defensiva, apesar de a gente ter levado um gol em cada partida, foi um gol de bola parada e o outro cara teve uma felicidade muito grande de acertar o chute. E a jogada que mais preocupa deles é que eles chegam com bastante jogadores dentro da área, mas o professor Ailton está repassando tudo direitinho para a gente para não ter problema. Lucão, para a gente finalizar, a última pergunta aqui é do Tiloma West, do Jornal O Diário do Pará. Ele quer saber se dá para fazer um paralelo do nível técnico entre o Parazão e o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Acho que o nome já diz, o Parazão já é mais regional mesmo e o Brasileiro de Aspirantes, apesar de ser divisão de base, o Campeonato Sub-23, tem time de Série A e Série B, então é um nível muito alto também e um campeonato muito difícil.